Shelly News, tudo limpo Mamã, essa carta eu escrevo pra ti Espero que consiga te transmitir tudo que estou a sentir Eu sei que essa vida que eu sigo não é que prosperaste pra mim Mas todos os dias dobro os teus joelhos pedindo a zambi Ilumine sempre o meu espaço e me afaste de todos os falsos Mãe, eu juro por ti eu sou grato Quando o mundo rejeitou, nem te veste aqui Quando ninguém acredita, nem te veste aqui Quando eu sei usar se pô, bem tu és meu grande amor Hoje a minha maior missão é te fazer sorrir Desculpa pelas versões que passaste por mim Dos conselhos que eu fingia não estar a ouvir E dez vezes que por mim ficaste sem dormir Contigo mãe aprendi a nunca desistir Se no final não dá certo é porque não é o fim A dobrar sempre os joelhos quando conseguir Sei que a maior riqueza é ter-te por aqui Mãe, 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 mãe Saque de la mamãe Quita de que tu a lá Mas tu a lá nem renda Mãe, mãe, mãe Mamãe a minha morte Mure tua morte Mucala palene Eu sou um guibana Eu sou um guibana Eu sou um guibana Mãe, mãe, mãe Mano aproveita tua velha tá aqui Nenhum abraço e faz ela sorrir Todos os dias diz que lhe ama juiz Porque aqui não tem oportunidade Mano De dizer na sua velha O quanto ama ela Tô uma mulher tão bela Uma super guerreira Devia ser eterna Nas batalhas perdidas Cuida as vidas, minhas feridas Para eu continuar Continuar a lutar Objetivos a alcançar Obrigado, minha mãe Por sempre me cuidar Tenho forças pra caminhar Os princípios me dá Se algum dia eu falhei Me desculpa, mamãe Só quero te orgulhar Eu sou teu Mãe, mãe, mãe Proxima encarnação De não ser minha mãe Quando eu vou reclamar Eu sou mingi, mãe Eu sou mingi, mãe Eu sou mingi, mãe Eu sou mingi, mãe Mãe, mãe Tatozambi, mamãe Ayu e minha mama Ayu e minha mama Gás Saki de la mamãe Quita de que tua lá Mas tua lá nem renda Mamãe a minha morte Moura tua mota, o cala palene Eu sou um guibana, eu sou um guibana Eu sou um guibana Mãe, mãe, mãe Mãe, 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 mãe Moura tua mota, mãe, mãe Xelme News, tudo limpo